Fala meu povinho, que bom com vocês? Gente, eu queria avisar antes o porquê que eu não postei vídeo ontem Foi porque eu fiquei enrolando pra postar E aí depois o meu primo chegou, já tava tarde quando ele foi embora E eu gravei uma live de meia hora e pouca Pra poder repor o vídeo que eu não postei ontem Mas eu não sei se eu vou conseguir postar ela Porque vai demorar muito De repente eu gravei outra live de uns 14 minutos Pra poder postar aqui no canal, tá bom? É isso Hoje eu vim trazer mais um vídeo E nesse vídeo eu vim trazer Ensinando a vocês a fazer o desafio do flip E mostrando pra vocês meus islams que eu tenho atualmente Eu vou pegar aqui uma butter Porque a butter é melhor pra fazer o desafio do flip Porque ela é mais consistente Ela é mais thick Thick, pra quem não sabe, também não sabia o que era thick Ninguém nunca tinha me explicado Thick é a slime mais grossinha Tá? Tem uma textura mais grossa Que não é butter, mas ela é mais grossinha Então, essa aqui Nem dá muito spoiler, né? Mas vocês vão ver essa slime Essa daqui Eu não tenho nome pra ela Se vocês quiserem dar um nome Pode botar aí o nome Pro, né? Ela é uma butter black Então, você vai fazer Você vai pegar assim a sua slime Ela tem que ser uma butter que estica Tá vendo? Butter que estica, né? Óbvio Então, você vai pegar a sua slime Vai esticar ela E vai jogar Primeiro, você tem que saber fazer isso aqui Sabe esse cocôzinho? Eu não sei Nossa, você sabe Mas bota aqui nos comentários Porque eu não sei Pra você fazer isso Você vai puxar e virar Puxa Vira Você faz isso umas duas ou três vezes Pra poder ficar esse efeito aqui Tá vendo? E pra você fazer o desafio do flip Você tem que saber fazer isso Porque você vai fazer isso aqui, ó Assim E aí quando você Em vez de você fazer o cocôzinho Tá vendo? Peraí que eu vou voltar aqui E aí pra você fazer o cocôzinho Você vai jogar Você vai jogar pra cima Eu sei que tá meio estranho Porque eu não tô fazendo Coisa que eu não tô pra fazer Entendeu? Ó É isso E pra aquele outro desafio Que é o desafio do flip Mas de um outro jeito Que é você passa pra um lado Depois do lado Passa pro outro Então Eu pego Essa daqui Não sei qual mão Que eu tô fazendo pra vocês Mas essa daqui É a minha mão esquerda Pra você fazer só uma vez Você utiliza a mão esquerda Pra mim Funcionou com a mão esquerda Não sei Pra outras pessoas Mas Pra você fazer esse outro desafio Você tem que fazer a mesma coisa O desafio do flip normal Só com uma vez Com a mão direita Ou a mão que você não conseguiu Fazer Eita É meio difícil Pra mim ainda Mas Quando eu vou fazer Esse outro jeito Não parece Tanto assim Que eu não sei fazer Com essa mão Mas é basicamente Isso Tá Assim Pra você fazer Esse outro tipo De desafio Você tem que saber Fazer É O desafio do flip normal Com as duas mãos Tá bom Então você vai pegar Eu Esse foi o jeito mais fácil Que eu consegui De Assim De ideia que eu tive Eu não vi Ninguém ensinando a fazer Eu só vi Acho que uma vez O da Sofia Da Sofia Fulani Ensinando a fazer Mas não vi De nenhum outro canal Ó Só que eu não vi Eu só vi a parte De fazer assim Ela não ensinou Esse outro desafio Que é Assim Quero que eu esqueci Assim Assim Sabe Vou pegar pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Tá vendo Assim Eu não vi Ela ensinando isso Se ela ensinou No vídeo Também Eu não sei Porque eu não Tendrei de ver O vídeo todo Então Bora ver Minhas slimes Então gente Essa daqui Que eu tava fazendo O desafio do flip É uma black butter Eu não sei o nome Que eu posso dar Pra ela De alguma coisa Se tremer Aí pra vocês É por causa Do tripé Que ele fica tremendo Porque ele é Aquele que você Coloca na mesa Sabe Então se eu balançar Com um pouquinho Na mesa Ela é click Pra uma bola Ela é bem click Ela faz um pouquinho De bobo pop E tal Isso aqui é a pasta de dente Gente Que eu trouxe Pra amolecer As minhas slimes Isso aqui é uma Mostra a arte Pra minha dentista Isso aqui gente A próxima slime Que eu vou mostrar É essa daqui Eu não lembro Como é que eu fiz ela Mas ela é Uma glossy Ou uma semi-gloss Eu não sei Ela é um pouco dura Um pouquinho só Ela não é Ah gente Ela foi uma Uma mistura De uma Que eu tinha uma slime Com a cola Com a cola da Radex Meio lilás E uma lilás Que eu fiz Com a cola da Acrilex E aí eu misturei As duas Aí ficou essa slime Ela tá um pouquinho dura Então vou pôr aqui Pra vocês verem Que não é mentira Vou botar só um pouquinho Olha o tantinho Que eu tô colocando Tá vendo Colocar a parte de 20 Que vai resolver Porque assim Às vezes a gente exagera Um pouco no ativador E aí fica dura Mas dá pra resolver Entendeu Agora ela tá bem melhor Ela tá abrindo bem Essa daqui É a minha slime favorita Porque ela é uma frosting Pra quem não sabe O que é uma frosting Essa slime é nova Eu acho que poucas pessoas Sabem que ela Que ela existe No caso Ela é uma mistura De cloud slime Com butter E ela fica muito boa Essa daqui É uma slime glossy Que eu fiz com a cola Da Radex Muito boa essa daqui Tem umas slimes Da Radex Que eu fiz Que não deram muito certo Mas essa daqui deu Muito click E ela é um pouco clear Também Quando você abre E tal Ela é muito boa Ela é um pouquinho Mais molinha Do que Do que o normal No caso Essa daqui É uma Semi butter Muito boa Muito boa mesmo Ela tem Essa daqui São tipo Umas mini Lantejolas São mais pra glitter Do que lantejola Mas Ela não Não fica Brilhando Porque ela Meio que Fica dentro Da slime Então Ai Vou tirar Essa daqui E a próxima Slime É uma Muito perfeita Ela tem uma cor horrível É porque eu misturei Mais outras Duas slimes E ela ficou Com essa cor horrorosa Mas olha isso Ela é uma glossy E ela é do jeito Que eu amo Essa daqui Eu misturei A clear slime Que eu tinha falado Pra vocês Que eu tinha jogado fora Mas agora Que eu lembrei Que eu não joguei fora Eu mostrei com essa daqui Ela tá um pouquinho dura Por causa Dessa slime Mas antes Ela tava assim Tá Então Mas ela é uma glossy Tá A próxima É essa butter Que é muito linda Eu gravei essa MR Lá na minha conta de slime Ela é muito bonita Ai meu Deus E ela É muito cheirosa Ela é É a pink neon Porque ela é neon Ela brilha no escuro Fiz com a tinta neon Ela Vai estar de um vídeo Que eu gravei Que eu vou deixar o link Na descrição Pra vocês poderem assistir Que eu vou deixar o link Que eu fiz com a tinta neon Que eu fiz com a tinta neon E ela é uma butter Como eu já disse Muito boa Então a próxima slime Vai ser essa daqui Que eu fiz há pouco tempo Agora há pouco Na verdade Que é uma base Uma base Que eu separei E eu botei Corante azul Esse azul tá lindo 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 mesmo E ela é uma glossy Essa daqui Tá com esse Esse de chocolate Ficou glossy Essas manganas Slimes Que eu gosto Por causa Que eu molho Assim com Com Gelo de cabelo Essa daqui Também é uma glossy Que tem alguns glitterzinhos Azuis E ela é lilás Só que Eu mexeria com alguma Outra slime E aí Quando você deixa Muito tempo Sem mexer Ela fica Meio Uma cor Meio de bosta Então gente Essa daí É a próxima Slime Eu esqueci De falar Isso no vídeo Que essa daí É a próxima Tá bom Mas ela é uma Butter Com uma cor Meio Caramelo Assim E ela É muito boa Muito boa Mesmo A próxima Slime É essa daqui Ela é uma Jiggly Eu fiz ela Hoje também Ela Que eu peguei Também Na base E tal Ela É um pouco Glossy Porque eu misturei Ela com uma Slime Glossy Também Pra ela Ficar maior E ela É esse roxo Lindo Que eu achei Esse roxo Perfeito Aí no vídeo Tá um pouco Azul Caneta Mas ela Tá um roxo Lindo Um roxo Bem forte Assim Essa daqui É uma Butter É Uma bela É Stars Star Slime Que Ela Tem Ela É Amarela E tem Glitter Dourado Muito Glitter Dá pra vocês Verem Tem bastante Glitter Dourado Por isso Que eu coloquei Star Gente Essa daí É uma Butter Slime Eu esqueci De falar Aí no vídeo Tá bom Essa daqui Ela é uma Normal Assim Uma Glossa Sei lá Que ela É Mas o nome Gente Esqueci o nome Um pouco Crunch Porque tem algumas bolinhas Algumas miçangas Na verdade Mas São Essa daqui Essa daqui É uma das últimas Ó Ela é uma Tipo um verde Água Claro Verde Água Não Turquesa Mais claro Essa daqui É a última Ela é uma Gloss Ela tá um pouquinho Dura Tá um pouquinho Mais dura Que o normal Mas ela também Tá bem Legal Tem um pouco De gel Então é isso Gente Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa seu like Se inscreva aqui Embaixo No canal Lembrando que Essa semana Tem vídeo todo dia Só um pouquinho Me pegue Mas eu vou Repostar o vídeo De ontem Não sei Que dia Que eu vou Postar o vídeo Tá Então é isso Um beijão Tchau Tchau E fui